Foi um ano difícil, eu sei, não foi fácil para ninguém. Eu mesma tive tantos problemas em 2019. Foi um ano muito difícil para mim também, em função de tantas coisas que aconteceram. E mais uma vez, tive que aprender a me reinventar. Aprender a buscar novas soluções para os problemas. A verdade é que os problemas nunca acabam. Entra ano, sai ano. A gente sempre tem problemas para resolver. A vida é uma caixinha de surpresas, gente. E cabe a gente fazer dela a nossa caixinha de surpresas, viu? 2020 vem aí, com novas resoluções, com novas metas, com novos objetivos. E eu espero do fundo do coração que vocês possam realizar todos os objetivos de vocês. 2020 está batendo na porta. E eu tenho certeza que se você tem o sonho de vir morar para os Estados Unidos, vir aqui, morar aqui neste lugar, você vai conseguir. Planeja, coloca tudo no papel, analisa sua situação financeira, os prós e contras. E se realmente você tem desejo de vir para cá, venha. Fácil não vai ser mesmo, porém, você vai ter uma experiência que é incrível, gente. O amadurecimento que você passa quando você mora fora é algo incrível. 2019 provou para mim, mais uma vez, que mesmo morando fora, eu não posso ficar na minha zona de conforto. E acredite, eu, logo eu, que sempre incentivei vocês a saírem da zona de conforto, eu me vi dentro dela de novo em 2019. E precisou acontecer coisas ruins para me dar aquele chacoalhão e perceber que eu precisava recomeçar de novo, me reinventar de novo. Eu chorei muito em 2019, muito mesmo. Me decepcionei tanto, vocês nem imaginam. Eu nunca contei, na verdade, sobre as decepções que eu tive em 2019. Decepções com pessoas que eu tinha aqui, ó, no meu coração. E que me apunhalaram. Tive decepções com pessoas que nem eu conheço, mas que me atacaram. Que quiseram o meu mal, sei lá, eu por qual motivo. Mas eu aprendi mais uma vez que a gente tem que ter resiliência, né? E talvez precisou acontecer tudo isso para eu repensar algumas coisas da minha vida profissional também e me reinventar novamente. Recomeçar de novo. Buscar novas paixões. Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Sobre quando você mora fora, você descobre tantas outras paixões que até então você nem estava a bola. Eu descobri outras novas paixões em 2019. E aqui estou eu. Em dezembro. Nesse finalzinho de ano de 2019. Fazendo todos os meus objetivos para 2020. Não só fazemos objetivos, não. Colocando eles em prática. Porque é assim que eu quero começar 2020. Como vocês, colocando os objetivos em prática. Chega de colocar no papel. Agora está na hora de colocar em prática. Então, só para vocês saberem. Vem aí um 2020 cheio de novidades. Por aqui, pelo Insta. Eu estou me reinventando mais uma vez. E essa minha reinvenção, eu acredito que ela vai ser importante para ajudar vocês também. Eu acredito que a minha reinvenção agora vai ajudar vocês ainda mais para quem tem esse sonho, essa vontade de vir para os Estados Unidos. Vocês sabem que eu estou, além da novidade que eu já contei aqui no canal do reality show, eu estou vindo com mais uma novidade agora em janeiro para vocês. Que é uma novidade para transformar o melhor. Uma novidade super bacana. Que não existe. Única, exclusiva. E que vai ajudar de fato você a vir para os Estados Unidos. Agora, tudo que você precisa e você não encontra, você vai encontrar tudo num único lugar. E logo, logo, eu vou divulgar para vocês qual vai ser esse lugar. E tudo que vocês vão ter acesso para facilitar. Para quem quer ter essa experiência aqui. Eu disse que eu ia ficar ainda muito mais forte. E eu fiquei e eu vou ficar. 2020 vem aí. E eu quero arrebentar. Eu quero me reinventar novamente. E me transformar, evoluir mais um pouco como pessoa e como profissional. Pode vir 2020. Eu estou te esperando. Eu estou te aguardando aqui. E vocês vão estar comigo. E eu tenho certeza que a gente vai se ver aqui nos Estados Unidos em 2020. Vem, gente. Vem. Se é o seu sonho, se é a sua vontade de ter essa experiência, vem. Vem 2020. Vem com tudo que a gente está te esperando. E a gente vai te amar muito. Feliz ano novo, gente. Feliz 2020. Que ele venha com todo o amor, com toda a paixão, com todo o gás para a gente. E sabe qual é a palavra que eu desejo para esse 2020? Abundância. Abundância de sonhos, abundância de objetivos realizados, abundância de saúde, abundância de amor, de empatia e, principalmente, de conquistas. Vem. Vem comigo que 2020 nos aguarda. Uhul! Vem de 2020. Vem de 2020. Ah, vocês. Beijo. Happy New Year! Transcrição e Legendas Pedro Negri